A gente lá Teste em renda. Pronto, unlock de equipe. Teste em renda. Dez, dez. Estou criando uma classe de doze aqui, galera. Para poder fazer hoje uma live só de doze. Só dozeira, só dosada nos caras aqui no Call of Duty. Criei uma classe aqui, a de doze. Coloquei um anexo aqui para poder o alcance da doze ser maior. Ele pegar bem maior o alcance dele. O cara está um pouco mais longe e pegar nele. E também coloquei aqui um fast mag, que é para poder recarregar mais rápido. Ah é, eu tenho que colocar aqui também aquele scavenger. E é para poder pegar a munição do chão também. Esqueci. Daqui a pouco eu vejo o pessoal que está online aí e mando um salve aí, beleza? Vou só terminar aqui de equipar a minha classe. Eu não lembro qual que é. Eu acho que é esse aqui, ó. Não. É esse scavenger aqui, ó. Esse mesmo. É no level 44. Eu estou em qual level? 33. Ixi. Falta 11 levels ainda. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Um Feliz Natal para todo mundo, tá? E vamos começar a jogatina, né? Matheus Potter, Luiz Gamer, Gameplays, né? SB Channel, Samsung Cell. Alexandre Melo e Jefferson Márcio. Sejam todos bem-vindos. Feliz Natal, hein? Pode crer, hein? Bom, vamos lá. Nossa, está todo mundo dormindo ainda, gente? Está todo mundo aí cansado das festas de ontem. Hoje eu vou me arriscar aqui. Somente de 12. Vamos ver se vai dar certo. Matheus está bem doidão mesmo, hein? Cantando até o Inacional. Timo mileage. Timo mileage. Timo mileage. Timo mileage. Há o que você precisa para aprim comprar a missão. Essa era não é a classe que eu fiz. Minha classe não tem essa granada. Snicky! Snicky! Ai, caramba. Cadê a classe que eu fiz? Essa daqui, né? Pronto. Opa, um salve aí para você e Alessandro e para os seus filhos. Sejam bem-vindos, mano. Adiciona aí, Luiz. Seja convidado. Seja convidado. Seja convidado, o UAV hostil está em volta. O pessoal quiser adicionar, está como o Sedu, tá bom? A minha PSN. É só adicionar aí que eu... Nossa, não matou! É só adicionar aí que a gente joga, tá bom? Temos que ficar ligeiro aqui, ó. Andando pelas espreitas. Toma! Ô, louco, mano. Meu negócio matou nós dois, ó. Ah, não. Foi o cara mesmo que matou de 12. Esse aqui tinha sido meu disco. Eita! Facadinha. Só que eu levei um comigo. Não! Não! Tinha tomado a lead. Tinha... Tinha responsável! Tinha MSD! Tinha! Tinha defesaado. Tinha o valor. É, foi... Tinha perdão. Tinha perdão. Opa! Opa! Ai cara, não pegou em mim. O cara apareceu aqui ó. Nossa, mano. Mas tá boa. Nossa, olha o cara de Tomahawk. Dei double kill de 12. Caraca, que double kill bonita. E aí Filhos Gomes, e aí Leandro, beleza? Feliz Natal aí pra vocês. Sejam todos bem-vindos, hein? Bom dia! Ae Stealth Chopper. Ae Stealth Chopper. Awaiting orders. Friendly Stealth Chopper. Ae. 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 E aí Nossa, mano? E aí, Série BR? Falou, mano. Feliz Natal. Beleza, Luiz. Quando acabar essa partida aqui, eu aceito lá a sua solicitação. Os hostiles têm destruído seu equipamento. Ele já sabe onde o cara está. Olha lá! Foi eu que dei o último kill ainda. Bem na cara. Já estão me enxangando já, cara. O Luís está aceito, hein? Ixi, não dá para adicionar porque tenho muitos amigos. Deixa eu ver se tem como excluir alguém aqui. Analógico soluço. Agora eu não sei jogar o Caragal de 12 ou de Falco. Eu vou jogar de Swat. Eu vou jogar de Swat. E aí, Caio? Tem que zerar ela mesmo então. Se foda. Ô Luís, manda de novo aí por favor o convite, cara. Não dá para me adicionar aqui porque eu estava com muitos amigos aí e não deu. Agora eu excluí dois. Acho que dá. Nossa, a Nukton, mano. A Nukton é fogo, cara. É uma tela muito pequenininha. Vou morrer muito. Mas também vou matar muito. Mas eu vou matar muito. A primeira é uma tela. FG1. Esse cara tem que ter que ir. Ai, caramba, mano. Feliz Natal, Caio. Despertar com um cara que está de longe, mano, não dá não. Vai, cara. É. FG1. 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 Mano, acerto na cabeça desse cara ali ó. Despertar com um cara ali ó. FG1. 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 Pior que não dá pra mim sair ali, mano Ae Nossa, o cara me viu, cara Ô, louco, o que que me matou ali? E aí, J-Log, feliz Natal, mano Vamos jogar? Hoje é só de 12, hein Ah, mano É fogo, eu tô querendo ir pro meio da rua, cara Aí é fogo, de 12, mano Tem que fazer um jogo mais defensivo Vamos só esperar os caras virem, sabe Olha um ali, ó Ah, caramba, o cara tava atrás O cara tava atrás do carro, mano Aí ferrou Puta, quase que pegou também Aí, errei Cadê o cara que subiu aqui? Morreu Ah, olha ali, ó Vem, vem, aparece Ô, louco E aí, Lucas Ô, Lucas, eu tinha comentado alguma coisa no Facebook meu lá, não foi? Eu acho que era sobre um Mega Mega eu não tenho, mano Mega Drive Eu tenho só Super Nintendo e Nintendo 64 à venda Opa, tem um cara aqui no respaldo Olha, o cara quase me enganou, mano Pensava que ele tava morto Vai, 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 vem, aparece Ah, mano Não tinha nem como eu sair lá pra fora Porque se eu pegasse um, ia morrer pra outro Oi, Luluzinha Eu uso a... A Webcam Ela é Logtech C922 Ou é a C922 e a C920 Eu tô meio perdido agora Mas deve ser a 22 Ah, é, deixa eu adicionar o Luiz aqui Tá aceito, Luiz Opa, valeu, Luiz Vamos ver certinho Porque ultimamente, cara Tá meio complicado pra eu sair Mas se der Vamos ver aí se dá pra eu ir lá Cara, eu esqueci como é que faz pra mudar a camuflagem Deixa eu ver Aqui, ó Deixa ela logo de ouro E aí, Starship Feliz Natal, mano Sejam bem-vindos Olha, a C... Quanto que tá custando essa daí, Luluzinha? C270 Eu sei que a C920 também é boa E ela tava custando 200 reais 90 reais Ela grava, assim, tipo 720p, por aí Ô, Nego Da Beleza, seja bem-vindo, mano É nóis Valeu, Feliz Natal Já peguei um besta Ah, mano Os caras vêm de muito longe, meu Ali Ah, de onde que esse tava? Olha, velho Caraca, a mira cravada Deve ser 720p Ah, então tá ótimo Oi Caramba, mano Toma Toma Nossa, mano Toma 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 Ele está tomando o controle. Nós perdemos o avanço. Calma! Calma! Na sua cabeça! Ele está morto! Seguindo! 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 As coisas vão se divertir. De novo eu morri para isso. Não estou prestando atenção direito. Olha o susto. Ele está morto! Está morto! Está morto! Rápido! Reloadando! Reloading Shooter down Trank, reload Vamos movendo Vamos movendo Nossa, mano Regacei ali Eu fui promovido Ei, 700 Claudio e Farias, beleza? Sejam bem-vindos Aí, garoto Já tem a Sentry Gun Nossa, agora é uma Sentry Gun Uma virada pra outra Ixi, destruíram minha Sentry Gun Ah, tá bom, matei 21 de 12 ainda Você viu, Luzinha? Fui até bem nesse jogo aqui mesmo Porque de 12 é meio complicado de jogar, hein? De 12 você não pode se expor muito Porque a 12 ela não tem um alcance muito longo, né? Pra poder matar o cara de um tiro Não, escuta Eu e esse Sedu Escuta Eu e o Sedu Nós fizemos 55 kills E o time perdeu Entra aí, Luiz Mas agora tá de boa Não tá cheia não, apari Essa sala tá da hora Ó, o Luiz entrou, né? Não fica campeira não Vocês conseguem ouvir aí também o som dos outros jogadores que estão jogando? Acho que devem ouvir, né? Não, não, não Toma Toma Ai caramba, os caras estavam só esperando, mano Os caras estavam só esperando eles aparecerem ali Tentar derrubar eles 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 O povinho para cá. Toma, sustinho. Eu vou ficar daqui só rondando. Ah, me descobriram. Matou. Ah, caramba mano, o que que me matou? Ah, nossa. Tomei headshot ainda. Nossa, mano, matou, cara. Foi muito rápido aquele carinha ali, muito ligeiro. Bom dia, Ragnar. Nossa, agora eu tô morrendo muito mesmo. Agora eu tô morrendo demais. Cara, Rambla. Nossa, mano. Mano, de novo, morri pro mesmo cara. Ah, mano. Nossa, velho. Agora eu tô zoado, hein. Tô até pensando em mudar aqui no jogadinho. Eita, o cara ali. Tava muito escuro pra eu ver ele. Filho da mãe, mano. Até que enfim matei um. Mas ia morri. Feliz Natal, Ragnar. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Ô, louco, mano. A 12 não tá matando de primeira? É que aqui em cima a toma de primeira a 12? Tem um cara aqui em cima. Então, vamos lá, mano. É que aqui em cima ficava. Toma, deixa eu ver. Vamos aqui. Quando agora dá votar, vamos tudo! Eu vejo tudo. Então é o que? Vamos closedão. Toma! Caramba! Caramba! Nossa! Fiquei zoado agora, hein? Oi, Chris! Tá, tá difícil, tá difícil, Luiz. Claro, vou achando no marra 18, tem que matar o 18 barra 11, mas esconde- E aí E aí E aí E aí E aí Stealth E aí Poxa, cadê aquele cara que tava jogando mais nois? Ele caiu? Cadê procuro o nome dele, galerinha? É o... Como é o nome dele, mano? Mano, cadê aquele cara que tava jogando mais nois? Eita, agora o Luiz tá no outro time. 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 Nossa, matou nós dois, mano. Caramba! Eita, agora o Luiz tá no outro time. O Luiz tá no outro time. Eita, agora 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 o Luiz tá no outro time. Deitado no chão. Esse Luiz aí que flamda a mãe tirou. Perdei outro em pé do outro. Dois sanguinários. Baixando. Papai, tô fora. Tá treta, hein? Jogar de 12 tá treta. Vai ficar cercada de shot, né? Eu vou botar aqui. Mano, que é uma dica. Pra passar essa renda de shot com ela, com a da outra vela, eu botei radar, vira radar. O cara fica vermelhozinho, o cara só sobe um pouco a mim. Faz bem direitinho na cabeça. Essa minha classe já tá toda diamantada. Essa é a classe de rifle de assalto. Os snipes. São tudo diamantados. O cara mostra uma rapal, então uma reflex. É o que? Já do teu time. Não, agora tá eu e eu tô no mesmo time. Eu e tu no mesmo time. Eu já vou chegar ali, ó. Já atacando um míssel lá do outro lado, ó. Fica vendo. Matei um. Eita. Toma. 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 Nossa, o cara tava no chão mano, camperando, filho da mãe Ai caramba mano Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Para, puta, maca. Ele está saindo. Caramba, o cara roubou o meu kill. PS3, Gouveia Hunter Killer ainda matou um ainda . . . . . . . . . Ah, caramba, mano! Então, mano, meu ID tá aí na descrição, é CEDU. Vou vim pra cá, escondido. Nossa, mano! Morri rápido ali, hein? Aí, caramba! Nossa, mano! Poxa, velho! Tá o osso, hein? Ai, daí, rapaz. Toma, na cara! Ui! Matei! Nossa, tem que dar dois tiros de doze pra matar, mano! Tem um vindo pra cá, ó! Constante, cara, cara! Faz constante, cara! Os hostis têm destruído seu equipamento. Passe-se de volta para o seu aniversário. O Drone Hunter Killer no ar. Matou! Acho que foi o meu Hunter Killer que matou, mano! Deito no chão, não! Não, não foi eu, não! E aí, David Rael? Seja bem-vindo, cara! Feliz Natal! Obrigado pelo Super Chate aí! Deus abençoe, hein! Nossa, jogar de doze é treta, hein, cara! Mas não tô passando muita vergonha, não! Tá bom, tá bom! Os caras tão dizendo que você tá usando o hack, Luiz! Isso quer dizer que você tá jogando muito, cara! Quando alguém fala que você tá usando o hack ou algum tipo de outra trapaça, assim, quer dizer que você tá jogando muito! O cara não tá admitindo que você joga muito e tem que colocar uma desculpa, né? Tá usando o hack! Ô, David Rael! Você que é o criador daquele grupo lá no Facebook, lá, o Tretas? Nossa, tá tendo uma treta lá de Natal que tá... Tá parecendo uma novela, cara! Vários capítulos, né? Eu não sou muito de acompanhar a treta, não! Mas eu tava vendo essa... Essa treta aí, cara! E tava me divertindo, mano! O pessoal que pega... Que liga no Facebook, né? Pegou o número do... Mark Zuckerberg! Ai, o pessoal é fogo, mano! Ô, Double Gladiones! Tudo jóia? É, dá pra dar umas risadas! Nossa, cara! Engraçado pra caramba, mano! Ah, nossa! Peguei o primeiro sangue ainda! First Blood! Ô, louco, mano! Acertei ele e não matou, olha! Meu Facebook, ele tá bloqueado! Por ter... Ter postado muitas coisas, sabe? Aí eu queria saber lá dos caras que conseguiu o número do Facebook. Pra me passar, é pra eu ligar também e reclamar com eles lá, pra ver se eles me desbloqueiam, cara! Ai, morri! Pode dar... Opa! Pode dar uns tiros sim, Double Gladiones! Vamos jogar aí! Você tá com PS3? Ah, é verdade! Tá sim! O cara sempre joga comigo aqui! Eu tô dando uma pausazinha de caçar game, tá mó treta de encontrar alguma coisa. E quando a gente caça muito, a gente joga pouco, né? Nossa, não acertei nada, cara! Ah, cara, nossa, o cara é de frente, a 12 acerta nele e não mata, mano. Queria entender como é que os caras fazem isso. Nós temos que ter controle. Vou dar um sustinho naquele cara aqui, ó. Na hora que ele subir, eu vou pegá-lo. Eita! Desculpa eles! Fiz uma empada bonita, olha essa! Kill, confirm... Rapaz! Eu vou dar um sustinho! Beleza, beleza! Ai! Matou! UAV em volta. Essa tela aqui é muito aberta, jogar de 12 aqui é fogo, mano. Sana! Também que o cara matou, ia morrer pra ele. Nós temos tomado o empaixão. Olha o Double H. Johnny, tá online. Olha o cara aqui, bem distraídinho, ó. Um, dois. Um, dois. UAV em volta. UAV. UAV. UF. UAV em volta. Ah, mano, não era pra mim ter colocado a cara tapa, não, agora. Agora não era, viu? Era pra mim ter esperado ali mais um pouco. O cara ia vim ao meu encontro. Certeza absoluta. Nossa, se eu tivesse uma arma de longo alcance ali, ó. Ai, caramba. Nossa, aquele ali era ruim. Acho que devia ser algum iniciante no jogo. Ele demorou pra atirar em mim ainda? E acertar alguma coisa? Ah, ah, ah. Mano, não acertou o tiro no cara. É muita mentira. Cadê o Double H. Johnny? Tá online aí ainda? Tem que ir só de 12, hein? Tem que jogar ou de 12 ou então de sniper, pra dar um tiro bonito. Tentar pegar o cara de costa aqui, ó. E aí, mano, tem que dar dois tiros no cara. Ixi, chamei a atenção dele. E aí, canal Xavier, tudo jóia? Tudo tranquilo aí? Alguém passou o Natal jogando? U.A.V. U.A.V. Nossa, vou ter que ir com cuidadinho aqui, ó. E tentar pegar os caras. Tem que ir com muito cuidadinho. Ah, 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 cara. Nossa, velho. Opa, aí sim. Aí sim, canal Xavier. Nossa, mano. Eu dei um headshot nele de 12, mano. Salve, Power Guido. Beleza? Eu entendi a referência aí. A zoeira. Power Guido. Esse cara é fogo, viu? Tá bom, pelo menos não ficou negativo, né? Tá bom, tá bom. Finalmente alguém percebeu. Ah, aqui os caras zoa direto desse jeito aí. Eu já tô até acostumado. Tem um outro que é um tal de... Esse eu ia cair, ó. Se falasse esse, ó. Ó, agarra o meu. Hahahaha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. fica ali, ó, camperando, dá mó raiva dele, mano. Macei o último. Nossa, tava em primeiro do time. Jogar de doze é meio complicado, mano. Você tem que... Você não pode dar muito a cara a tapa, você tem que ir ali pelos cantinhos, ficar perto das casas pra poder limitar o espaço do cara e ele não ficar muito longe de você. Porque se ficar muito longe, aí o efeito da doze não pega, né? Ah, cara, tem muita gente jogando ainda os Call of Duty do Play 3 e do 360. Se eles algum dia, né, que todo ano os caras falam, ah, esse ano vai ser a última... O último ano. Vão tirar os servidores. Vão tirar os servidores. Se esse realmente for o último ano e tirarem os servidores, seria bom eles remasterizarem pro PS4, né, gente? Porque esses jogos aqui, o Call of Duty, Black Ops 1, Black Ops 2, na minha opinião, são uma obra-prima, cara. São muito bons. Bom dia, Eduardo. Feliz Natal. É uma obra-prima, meu. Acho muito da hora e muita gente tem o mesmo gosto que eu, assim, né? De achar muito bonito, muito legal esses jogos. Então, quer dizer que muita gente gosta e se remasterizarem ia ser um sucesso total. Acho que não deve ser muito difícil, meu, remasterizar um jogo. Só você pegar e fazer a portabilidade pro videogame mais novo, né? E se eles fizessem isso daí, nossa, ia ganhar dinheiro demais, cara. Ia ganhar muito dinheiro. Nessa tela aqui, é melhorzinho jogar de 12. você ficar daqui, ó. Ah, mano. Você fica daquela casa ali, ó. É que eu já fui querer invadir um pouquinho mais, né? Aí, ferrou. Mas você fica da casa aqui, ó. Só fazendo a... a contenção. Filho da mãe, mano. E aí, Ricardo? Olha. Eu caí bem em cima dele. Volta, volta, volta. Ó, tem um aqui, ó. Que tá... Toma. Fiz a vingança. Não posso dar muita cara a tapa, mano. Então, tenho que ficar por aqui, ó. Tô esperando. Nossa, mano. Ainda não matei, ainda. Tentar matar esse cara aqui, ó. Reloade! Os hostiles têm destruído o seu equipamento. O UAV está esperando mais. Ah, mas tá bom. Ganhei até o UAV. A U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U. Caramba! Aí. Vou pegar aquele cara. Confirme. Fedor. Aqui não, rapaz Se lascou Nossa, mano, nem pegou no cara Já cheguei dando um sustinho neles Como assim não pegou Caramba Na lateral aí, ferrou Oxi Tá, freula Vou fazer o seguinte, mano Vou ir por detrás aqui, ó Deixar um presentinho ali e vou ir por trás Ui Ai, tomara que não mate eu Fica aí não, mano, os caras vão te matar Tá freula Nossa, olha o que os caras fizeram ali Ah, não, mano Vou pegar eles por trás Vou dar uma volta aqui, ó Pegar todo mundo de costinha E aí, King Joe 1, beleza? Cuidou agora Ah, fiquei um negativo, mas tá bom 11h14 Ixi, dormiu quase nada mesmo, hein Foi dormir uma hora da manhã Ô, oito horas Eu vou, vou, vou Feliz Nata Não, não, não Não, não, não É a corote! Corote! Olha lá! Olha lá! Eeeee! 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 Vamos para o Panche! Vamos para o Panche! Tem que poder um pincel! Eeeee! Eeeee! Eee! Os caras zoando aqui, papai noel distribuindo bebida para os caras na rua Cara, é fogo Isso aí é bom, comer muito é bom Comer bastante, comer coisa boa Comer carne É bom, Kijun Tá certo, o negócio tem que comer muito e beber pouco Eita, prela, mano Nossa, que varada que eu tomei agora Rapaz Já? Tá certo, eu estou indo Estamos indo em frente. Não consigo ficar em primeiro. Estou jogando de doze. De doze é fogo. Nós perdemos o inimigo. Os músculos destruíram seu equipamento. Mas leva o inimigo. Acho que não podemos abrir aqui. Entre o inimigo. Eu estou pendurando. Aperte o inimigo. Isso é o problema. Isso é o assassinato. O resto é de sentimento. As pessoas caem o ar. Você está pegando um pouco tempo. E é Henrique Com certeza, cara Melhor COD Edu, sabe Da silenciada de 12 Não, mano Eu não consigo, cara É muito treta Tem que ter agilidade, né Pra fazer aqueles negócios lá Tem que atirar e ir trocando de arma O bagulho é assim Nossa, cara Varou Tem que ter agilidade, né Sai pra lá, Dumbaggione! Sai pra lá, Dumbaggione! Dumbaggione, Dumbaggione! Caramba, não matou, cara! Ó, tô em primeiro, hein? Poxa! Poxa! Não há pouco pra fazer que a gente... Ah! Mas até agora... Que legal! Nossa! Poxa! Poxa! AGR. Caramba mano, deixou o cego ali, aí ferrou. Ah, para, para com isso mano. Nossa, nem vi aquilo ali ó. E aí Jitsubob, beleza? E aí Kevin? E aí Graciano, Feliz Natal. Feliz Natal aí a todos que estão chegando agora, hein? Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui, Google... Ainda não veio a tela do barco. Feliz Natal, André Luiz. Graciano... Não, não é desbloqueado não, PS3 meu. E aí 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 John Chris? Quem é John Chris? E aí 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 Ah, na próxima vou ver se tem algum anexo ali que deixa a 12 mais forte Ih Toma! Rayamina! Rayamina! Ah! Ah, tá! Entendi, mano! Eu não conheço! Youtuber! Ferrou, mano! Jogar nessa tela aqui, que ela é muito grande, de 12, é prejuízo. Opa! Alguém morreu aqui de facada, hein! Pô! Nem acertou o cara, meu! Aí é fogo! Aí o jogo me quebra! Rayamina! Rayamina! Vamo aqui, ó! Nossa! Headshot de 12! Vixi, tem um aqui atrás Mataram ele Ah, mano, de onde que apareceu esse cara, velho? Nem vi Deixar ali uma surpresinha, bem nos matinhos Até que enfim, matou Ô louco, o tiro dele nem apareceu no mapa Então, eu tô com um cano longo aqui nessa 12 Mas mesmo assim não tá adiantando não Eu vou proteger meus amigos ali Raya Mina, Raya Mina Ah, caramba, mano O cara já tava até fraco, ó Acho que tá dando um lag Ele vai aparecer, quer ver, ó Ah, morreu Nossa, mano Que dificuldade Que dificuldade Que dificuldade mesmo Toma Toma Que headshot linda, rapaz Dá nele, lag, pode crer Nossa, peguei dois aqui, ó Que beleza Nem queria, hein Quase nem queria Nossa, ninguém só com o AV, meu Vou ficar daqui, ó Vou ficar daqui, ó Pro respawn mudar ali em cima E alguém ficar eletrocutado No pau de choque Toma E aí, Retromagnus Feliz Natal, mano Nossa, eu pensava que o cara tinha entrado ali, ó Mas tá bom Tá bom Ó, o Double H de One arregaçou, hein 23 23 23 barra 4 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 30 28 30 É difícil isso aí, imagina em Maga Gogi. Maga Gogi? É difícil aí, imagina em Maga Gogi. Facebook tá osso, hein? O Bruno tá aí ainda, na live? Ah mano, ali foi fogo. Tem que ir pulando e avançando pra ver se dá pra matar. Tá. 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 Os caras estão todos do outro lado Ah mano, eu nem vi esse Ah tá, eu pensava que ele tinha matado, era com um com flecha Toma, devagar de onde? Toma, devagar de onde? Toma, você também E o confirmado Ah, o filho da mãe tava só me esperando Vamos, vamos Toma, devagar de onde? Toma, devagar de onde? O inimigo está abaixo, mudando, mudando. Caramba, mano. E aí, Eduardo? Feliz Natal, César Sant. E aí, Eduardo? Feliz Natal. Puta que pariu, mano. Olha como o cara matou, velho. Filho da mãe, mano. Vamos! 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 Ah, caramba! Mas tá bom, matei 20 nessas aqui, ó. Fiquei em primeiro ainda. Nossa! De 12, tá ótimo. Eita, preu, olha. Só nos Kickscope. Ia pegar o time todinho. O cara ali, se sobrasse mais tempo, ele ia pegar o time todinho ali, meu. Com certeza. Aquele carinha ali joga bem de Sniper, hein. Só no Kickscope. Deixa eu ver aqui. Supressor. Não, não tem mais nada para melhorar a 12, cara. Deixa eu mudar de 12. Tem uma aqui que é forte para caramba. Essa daqui, ó. Nossa! Essa daqui é forte, essa 12, hein. Deixa eu ver se dá tempo de colocar todas as coisas nela. Essa 12 aqui é forte. Vamos ver se ela vai dar uma melhorada. Só que eu não curto muito ela não, cara. Sei lá. Eu acho que a outra é um pouco mais rápida para recarregar e tudo mais. Ah, o laser eu não curto muito não, hein. Jogar com a laser. E aí, Luiz? Tá matando muito lá? Então, Retromagno, esse jogo aqui, cara, o melhor dele é o modo online. Começa a jogar o modo online. É muito bom, meu. modo campanha. Eu só joguei uma vez só no Black Ops 1. Aí, ó. Ó, mano. Olha só, cara. Era para mim ter feito a festa ali, ó. O bagulho não pegou nele, mano. Olha, cara. Nossa, mano. Essa 12 aqui é muito ruim, meu. Ah, não, mano. Essa 12 é ruim demais. Essa 12 aqui você tem que mirar certinho. Ela não espalha o tiro igual a outra. Ah, não. Essa 12 aqui tem que mirar. Aí é fogo. Ah, essa 12 aqui é complicada, hein. Peguei um besta. Ah, nossa, mano. Tava muito escuro ali. Eu nem vi que era um cara. Vou com essa 12 aqui mesmo. O ruim é que essa daqui ela não tá muito equipada. Ui. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não faço isso! Nós temos que ter controle. Tudo bem! Nossa, quase que eu me fui Puta, mano Eu ainda virei e apertei o de facada Mas já era tarde Toma, Dumbaggione, toma Toma Nossa, mano A faca trabalhou agora, hein Toma, Dumbaggione Bom dia, Koji Waru, beleza? E aí, André Silva Bom dia Feliz Natal pra vocês aí Nossa, a faca trabalhou ali, hein O cara subiu aqui Um, dois A faca silenciosa Três Mataram ele A faca só silenciando os cara Salve, Juliana Vixe, o amigo já matou Toma Wave, Wave Nossa, minha mão coçou pra pegar aquela sniper agora Ah, eu ia roubar o kill do cara Filho da mãe Hunter Killer Tá com a care package aqui, ó Fica bem de boinha aqui, ó Parecendo açougueiro Facada nas coestas Sentry Gun E aí, Van Klumer Tudo jóia? Hoje a 12 tá cantando aqui Koji Waru Tomara que a 12 pegue aquele outro lado Outro lado Fica daqui só protegendo a 12 A 12 não, a 12 não, a Sentry Gun Quer dizer, né Matou, matou o Dumbagadjonis, a Sentry Gun Passando a Tramontina Ah, mano Puta, o cara vai O cara vai voar a minha Sentry Gun, mano Aê E aí, Gustavo E aí, Gustavo Ixi, o Bruno Acho que nem na live tá mais O Bruno tá bebendo Na nossa última sessão, dois anos atrás Mas Esse aqui já não é mais gamer Nem esse Da hora de jogar na faca, mas Eu tô destreinado De 12 também é legal Só vê os sustinhos Ah, é, cara Falar em 12 Eu tenho que arrumar aqui a 12 Ah, eu acho que não vai dar tempo Não deu tempo Tanan tan 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 Tanan tan tan Vamos desse jeito aqui mesmo Nossa, essa tela aqui Ela é muito grande, cara Aí não dá Nessa tela aqui Eu vou tomar preju Já vou dar Já vou dar um arregaço Lá embaixo Lá assim, ó Ih, não acertei Opa, olha o Double H Eu vou dar de onde Eu vou dar de onde Eu vou dar de onde Transiciono 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 Sai daí, mano Sai do meio da tela Sai daí, mano Sai do meio da tela Eita preula Ah, tem que dar dois tiros para o cara morrer, mano. Ui. Ah, caramba, meu. Estava fraco ali também, né? Me adiciona aí, Gustavo. É cedo, mano, o nome do... Da minha PSN. E você me adiciona aí para não jogar. Mais um aqui, não tem? Olha, cara. Esperava, pelo menos eu ia levar o outro. E aí, Robson. Vou pegar esse. O Dumbagadjone. Mataram daqui. O Dumbagadjone. Estou preparando. Puta, mano. Ainda tentei ir para o outro lado. Matei de novo o Dumbagadjone. É fogo, meu. Se eu tivesse de metralhadora, aqueles carinha de longe ali, dava para ter pego, ó. Tudinho. Mais de doze é complicado. Você tem que ficar... Aqui, ó. Só esperando os caras chegarem em você, ó. Vamos, vamos, vamos. O Dumbagadjone. O Dumbagadjone. Toma, Dumbagadjone. Toma, Dumbagadjone. E aí, William. Não vi ele aparecendo na live. Nossa, é um cara ali, mano. Toma, Dumbagadjone. Toma, Dumbagadjone. Nossa, mano. Ah, tá. Mudou o nome? O Dumbagadjone. Toma, Dumbagadjone. Eu e o Double H Jones estamos em um conflito ali, cara. Mas eu acho que eu peguei ele mais vezes, hein? O Double H Jones é um inscrito aqui do canal, ele acompanha as lives aí. Nossa, quase que eu morro ainda para ele. O Double H Jones está usado. O Double H Jones está usado. Aos armamentos, armamentos, armamentos. Ai, caramba, tem gente ali... Estou conseguindo! Onde está o A.V.? Onde está o A.V.? Eu tenho você! A.V. 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 Eu vi o último morrendo, hein? Tá bom! Tá bom pra caramba! Tá ruim, mas tá bom! Olha, ele já ia emendar no outro ali, ó! Tá ruim, mas tá bom! O Henrique tá na sala, matou duas vezes! Caramba, Henrique! Mancada, pô! Quando tu vê eu, não atira não, pô! Hehehehe! 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 A.V. 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 Tá ali. Gustavo, me adiciona aí, pô. Digita aí, manda convite aí, PSN, a minha é CEDU, tá bom? Não tem como parar a live aqui e ficar pesquisando aí, mano, pra adicionar os outros, mano. Infelizmente não dá. Aí você tem que adicionar, beleza? Conequinha Beat. E aí, Cristóvão, beleza? Tá aceito. Aí eu pensei... Tá ruim, mas tá bom. Ó, vou pegar os caras que vêm por aqui por baixo, ó. Fica só vendo. Ó. O cara vai ficar puto pra caramba comigo se morrer daqui, hein? E aí, LOL? Ixi, mudou o respawn. Ixi, mudou o respawn. Toma, Double H. Johnny. Caramba, ele tá caindo sempre como inimigo, cara. Beleza, agora adiciona um negão via BR. Double H. Double H. Johnny aqui não passará, rapaz. Vai, aparece aí. Ah, que mentira, mano. Pegou bem nos peitos do cara, velho. E não matou. Pô, esse jogo, às vezes, tá de sacanagem, hein? Nossa, mano. Nós três vindo aqui por baixo. Drona e drag. Friendly Hunter Killer, drone do Coy. On your feet, on me. Aí, entra, entra. Isso. Ah! Então, free fire, cara. Não sei quando que eu vou fazer de novo, hein? Trata. Nossa, matei sem querer o Double H. Johnny, cara. Ah! Tá carregando, mano. Foi de São Paulo. Nossa, mano. Double H. Johnny tá passando mal, hein? Toma! Ah! Ai, ai. Sim, sim, eu trago. Quando é... Que dia que é hoje? As próximas lives vão ser retrô. Nossa, o cara matou, mas morreu também, ó. Break out! Break out! Move, cara. Calma. Calma. Com os seus pés. Os seus inimigos foram. Toma! Toma, eu tive a vingança. Ele está confirmado. Olha o cara lá em cima. Caramba, o cara do Double Kill ali. Medalha de Honra do Play 2? Poxa, esse daí é difícil, hein, gente. Agora, move! Concurso agora! Ele está fora! Ele está morto! Ele está morto! Os caras estão aqui em cima. Ah, mano, caramba, Double Kill Johnny, velho. Pô, mano. Ele está morto! 5 a Jaro, eu estou jogando no Play 3. Direto no Play 3. Renatop! Renatop! Concurso agora! Ah, filho da mãe! Peguei ele. 1 ali! Caramba mano, olhei para o lado errado! Ah tá, entendi! Tem PS3 também ou cojo ouro? Agora que tá o esquema de fazer... Nossa, um cara ali mano, tentar pegar ele assim ó... Haha, matei! Ai, muda, muda de ar mano cara! Me atrapalhei todo ali, meu! Mas matei o cara lá de Rocket Lancer! Fortnite eu não jogo mano, eu não me dei bem com esse jogo, infelizmente... Tá ruim, mas tá bom! Ai, eu pensei... Tá ruim, mas tá bom! Quem conhece essa música aqui? Tá ruim, mas tá bom! Vou postar um pedacinho aqui para... Para não tomar... Não tomar strike! Aí ó... Tá ruim, mas tá bom! Tá ruim, mas tá bom! Tá ruim, mas tá bom! Nuketown! Ah, jogo de tiro é da hora, tá meio curto cara! Mas eu gosto de jogar online assim ó... Jogar o modo história eu não gosto muito não! Porque esse é daqueles estilos de jogos que eu passo mal, entendeu? Tá ruim, mas tá bom cara! Ah, é verdade! Eu vou adicionar você aí, ô Gustavo! Só um minuto, tá? Vai, aparece aqui, aparece! Toma! Ah cara, eu aceitei mano! E aí Dillermano, beleza? Essa música aí também resume a minha vida aqui cara! Tá ruim, mas tá bom! Ai! Merda! Eu tenho que invadir a casa deles lá e ficar só de doze mano! Eu vou até o primeiro time! Um tipo de ruptura que eu fiz! Vai até o primeiro time, mas dá pra assistir! Então eu fico com o vídeo como ela está... Não beijar de um obrigado! Com a casa deles! Tá bom! Mantendo! Eu fico com ele! Eu fico com ele! Eu fico com ele! Eu fui só com ele! Eu fico com ele! Uh... Estou no último colosso lá e não zerei. Eu tinha esquecido como matava ele. Aí depois eu vi um vídeo na internet lá, como matar ele. Agora eu já sei. Mano, você ficar ali no meio da tela de 12, mano, é pedir pra morrer. Mas você tem que ir lá pro meio, lá pra poder invadir o respawn deles, mano. Só assim pra matar, mano. Ah, mano, aí ó. Se eu entrar ali, aí já era. Cara, eu vou fazer a festa. Vou tentar acertar os caras dentro da garagem. Olha, vou pegar os caras tudo aqui, ó. Ah, meu colega já matou. Toma. Isso é outro golpe. Toma. Olha o cara vindo, olha o cara vindo, olha o cara vindo. Vem, 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 cara. Ah, mano, eu fui pra pegar o outro, cara. Olha que audácia o cara dentro da casa. Ah! Ele está terminando! Coloca o Frag! Coloca o Frag! Concurso agora! Tem que matar! Ah! Mano! Eu tenho... Sniper! Coloca o granado! Coloca o granado! Coloca o granado! Concurso agora! Sniper! 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 Toma! Sniper! Coloca o granado! Vamos pegar o granado! Vamos pegar o granado! O granado está com o granado! Sniper! Caramba! Mas tá bom! Eu estava lá no respawn dos caras! Não ia arrumar muita coisa não! Sniper! Caramba! Não! Complicar! Você está com o granado! Não! A doença está com o granado! Não! Não! Você está amendo! ali, tá bom, tá bom, tá bom matei 16 mas morri 15 né, é tipo matou um e morreu um matou um e morreu um, olha o da bagadione aí olha a minha morte ali ele me matou o carinha aqui tinha me matado deixa eu adicionar agora o Gustavo aqui ó, Negão via BR Negão via BR, tá adicionado aí acho que vocês gostaram da musiquinha hein cara ontem eu repeti essa música aqui em casa tá ruim mas tá bom 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 não, não é que a 12 é apelação porque hoje eu falei, ah, vou jogar só de 12 entendeu só a bolsada nos cara só a bolsada nos caras vou ficar daqui ó pegar o primeiro que passar aqui primeiro que passar aqui leva uma dosada ui oi 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 ai caramba nossa mano do bagadione eu vou dar pra ocupar tem a criticized não é segunda não c , não que ela é não agora é oi quem o them é oi Toma o mito então é hoje eu tô jogando só de 12 entendeu a live hoje é só jogar de 12 Opa valeu Márcio é nóis mano obrigado pelo joinha aí é a nossa velha era um matando outra livre e eu ando em bão e a voz do cara da hora nem manda esse jogo Friendly UAV Inbound Nossa, mano Friendly UAV Inbound Friendly UAV Inbound E aí Cadê os cara, nossa cheguei atrasado aqui ó, todo mundo morreu só sobrou um para mim E aí Não, eu tirei o pau de choque, agora estou jogando com a Como é que fala? Com a granada aqui de... de concursão. Concursion. Nossa, é bala demais aqui, rapaz. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eita, freula. Eu tenho você. Comeu muito ontem, muita carne. Pega-se. Pega-se. Olha lá, tá ruim, mas tá bom. Pegou. Emberto está debaixo. Nunca uma dúvida, bom trabalho! Mais de zoeira, meio que raiz também, sempre tem uma historinha, o cara vai lá, conta a história e repete sempre no refrão a mesma frase, aí ele conta a história lá, várias histórias tristes aí de azar e ele vai e canta o refrão, tá ruim, mas tá bom, aconteceu tudo isso, de ruim, mas tá bom. Em 2019 você vai chegar a um milhão, melhor YouTube, vai demorar hein cara, isso daí eu acho que não vai acontecer não, mas eu pretendo chegar pelo menos a 100 mil, ganhar aquela plaquinha sabe, deixar na parede, agora você ganha um selinho também né, do YouTube, fica assim o seu nome né, o seu link do YouTube e um selinho do lado, tipo indicando que você já tem mais de 100 mil e que tá, como é que fala? Esqueci o nome que fala, é verificada a conta, alguma coisa assim né, ó, o Gustavo entrou agora hein, não cara, legal, ainda bem que o pessoal não ouviu funk aqui não hein, ontem tava o pessoal, todo mundo ouvindo sertanejo. Na rua de trás, que na rua de trás tem um pessoal aqui que trabalha com telemensagens, é isso? Aquelas mensagens sabe, que fica de carro, aí eles tem um som bem potente, aí o Gustavo era ouvindo sertanejo. Ah, não matou! Ah, não matou! Um salve pro Morretes, salve Morretes. Quem é Morretes? Por que Morretes? Ah, cara, nossa mano, não matou o maluco, eu dei bem na nuca dele. É, carro de mensagem. Nossa, aí tava um somzão mal alto ali. Tocou, então é Natal, tô com as coleguinhas. Com essas coleguinhas. Aquela assim, ó, pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu. Não é difícil. Ai, deixa eu pegar aquele. Será que dá tempo? Nossa, mano, ô, cê é louco, cara. Primeiro ele tomou dois tiros de 12, e depois eu fiquei atirando e nenhum acertou ele. Esqueci de mudar a classe. Quero fazer uma pergunta pra vocês, eu quero ver quem adivinha qual que é o filme mais repetido que passa na TV. Todo ano passa esse filme, todo ano, todo ano. Quero saber quem adivinha, quem é o filme mais repetido que passa na TV. Posso confirmar. É, Simone e Simala, é isso mesmo. Salve, Thiago. Feliz Natal, mano. Oh, as coleguinhas da hora, cara. Eu também gosto das coleguinhas. Churrasco sem as coleguinhas não é churrasco, mano. O que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer. O que eu vou fazer? Tentar pegar aquele cara do outro lado. Não, Lagoa Azul faz tempo que não passa mais, mano. Eu tô doido pra assistir, porque eu nunca assisti esse filme. Show do Roberto Carlos. Não, não, é filme. É filme. Tem que ser um filme que passa todo ano. Girt, Lagoa Azul Jesus Lucas Pinheiro acertou O filme de Jesus passa todo ano Todo Natal passa Toma Os caras estão subindo As escadarias ali, estão subindo o morro Aparece, aparece aqui Toma uma dosada no peito Toma Fida bagagione Cara, os caras do meu time não soltam um AV, meu Toma Eita preula Nossa, mano Foi acertar o cara e ele já estava morto Ixi, o respawn está doido, não sei nem onde os caras estão indo Os caras estão vivendo daqui Não, apesar que agora o meu respawn está para cá Ixi, está bagunçado o respawn Toma, curtinho Ah, tá bom Pelo menos o WGJ eu levei Esqueceram de mim Nossa, esqueceram de mim é da hora, cara Faz tempo que eu não vejo, hein Bom dia, Francivan Nossa, cara Ó, pra você ver como Como droga É coisa do Do cão mesmo, né, meu Esse Kevin aí do Esqueceram de mim lá Como é que é o Macaulay Calc, né Poxa, o cara fez um filme super icônico, meu Ele tinha tudo pra crescer na vida, né Você faz um filme Quando você é um dos principais Atores de um filme de sucesso, nossa Todo mundo quer você pra poder Fazer os outros filmes, né Aí o cara virou nóia, mano Você vê, né, mano Droga é fogo Acaba com o cara, né E tem um pessoal aí, meu Que joga bola pra caramba e tal Uns artistas, né E vai, começa a usar essas coisas erradas Não tem precisão, mano Não tem necessidade Nossa, mano Tô meio tiro pra cá Ainda vivi muito O Ed das visões da Rave tá morando na rua Viciado em droga Vixe Aí, tá vendo, ó Desenho não sabia não, mano Cara, mano Não matou, meu Primeira Assim, ó Doze tem que funcionar assim, ó De primeira, ó O cara apareceu na frente Dá um sustinho, ó Vixe Pô, cara Tinha três ali Eu dei um tiro Não matou nenhum Então, né Eu vi Eu vi Eu vi Eu acho que ele apareceu no canal do AVGN, né Assim, às vezes ele pode não tá mais no caminho, né Mas tanto de coisa que ele perdeu de ganhar, né Por causa das drogas, né Pô, o cara é um ícone da infância de muita gente, né O cara é um super ícone da infância de muita gente É o Macaulay Kalk Ficou com o primeiro, 14 kills Aí sim, Gustavo Aí sim, Henrique Ó, os melhores atores pra mim é o Terry Crews Que é o mesmo que faz o pai do Chris lá Sabe, ele fez o pai do Chris Fez o Latrell Pra mim, aquele ali é um dos melhores atores, cara Gosto dele Eu gosto do Sylvester Stallone Gosto muito do Jack Chan Também O Jet Li Da hora E aí, Apple Games Feliz Natal, mano É nóis Poxa, pena que os diretores do canal não tá aqui, mano Jack Chan é muito bom Will Smith, também um ótimo ator, né Eu gosto pra caramba Nossa, ninguém matou ninguém ainda Cadê os caras? Um ali Vou dar o First Blood, hein Primeiro kill Ui Ah, deu bagaggione Ha, ha, ha Caramba, o Will Smith nunca ganhou um Oscar? Pô, mano, então ele é azarado igual o Neymar O Neymar é o melhor do mundo e nunca ganhou também como o melhor Ele não ganhou também como o melhor Ele não ganhou o melhor Ele não ganhou o melhor Ele não ganhou 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 Ah, tá matando todo mundo Poxa, mano Olha a revolta do povo aí Contra o Neymar Calma aqui, João Calma Ah, o Neymar é bom, pô O ruim é que não tem ninguém, assim, da seleção que passa a bola certinha pra ele, mano Se tivesse Vocês iam ver, hein, o menino Ney destruindo Coelho, vamos lá, vamos lá Oi Oi E aí E aí, Pará, mano Feliz Natal Feliz Natal, hein E aí, tudo jóia? Jóia Calma aí, calma aí Eu tô no meio do tiroteio aqui, bicho Tudo jóia, ô Pará? Tá fazendo o que é da vida, mano Onde eu fui lá, lá na rua, lá à noite Oi? Aham Aham Aham, peguei de costas, o safado ali, ó Tô de doze, Paraíba Ó, ó, ó o sustinho, ó Toma Você tá o Lini? Tô, tô o Lini Cadê os caras? Deixa eu... Ai, caramba, nas costas, mano Me dá um, hein Me acertou, hein E aí, tu passou aonde? O Natal E aí, Michael Souza Na sua opinião, o Neymar é bom ou não é? O Neymar É não Não, não O quê? O Neymar não é bom, mano? É não Caramba É que não tem ninguém que passa a bola certinha pra ele Pra você ver, mano É bom não, é bom não O Neymar é bom, pô, oxe É nada Os caras tão bravos aqui, ó Tão falando que o Neymar é ruim Põe o dinheiro que tem na porta Não, churrasco hoje não vai ter, não, hein Vai ter churrasco, vai parar Pra nós Eu já vim aqui, gente Tá até de churrasco aqui, ó Eu vim até de churrasco aqui na casa Eu não quero deixar, não Dá pra nós, não Tô aceitando convite de churrasco aí É, a casa eu vou matar dois gatos e dois cachorros Quem quiser ir Sabe quem eu ouvi, esses dias é o Dumbo Lembra o Dumbo, o Rodrigo? O 0800 É, o 0800 Ô, louco, mano Tomou uma dosada logo de frente e não morreu Cara, o Dumbo da hora, hein Diz ele que tá namorando, né Tomou uma dosada logo de frente e não morreu É, vixi Por isso que ele sumiu daqui, né Toma Toma Você viu eu morrer ainda? Pra esse cara, cadê ele? Ah, morri, mano Tu acha que o Cristiano Ronaldo joga mais? Não O Messi É, o Messi é, o Messi é bom Só que faz tempo que ele tá longe do Zolo Forte, né, o Messi Mas é que o homem já jogou demais É, já fez tudo o que tinha que fazer, né Deixar um pouquinho pros outros agora que tá chegando aí O Ronaldo, ele só pega na banheira Ah, não, é, é, eu não curto muito não, mano É, na hora que ele tá perto de fazer o gol e o Cava joga pra ele Ele faz o lance dele de qualquer hora É, eu também não gosto muito não do Cristiano Ronaldo Neymar ainda é uma pessoa que ele puxa a bola quase no meio de campo E vai até o seu empate dele É, eu também acho isso O Cristiano, o Messi, ele faz o apontado do Zolo Forte Eu acho que esse Cristiano Ronaldo aí, ele é o oportunista, né É, a bola sobra nele direto, mano Até eu faço o gol É, daquele jeito ali, até eu também Oh, eu tenho feito o encontro É, eu tenho feito o gol Com dois braços Ah, eu tenho feito o personagem e o neymar não pode ser o melhor jogador do mundo aí tá tirando a beleza então é que eu pensei que naquele dia você tinha se enganado eu falei então acho que o paraíba se enganou mano ele pensou que tinha 50 e puxou aqui pode eu parar aí aí tá tudo certinho lá eu nem liguei o louco nem testei nem nada sabe do jeito que eu cheguei lá eu coloquei em cima lá eu cheguei aí eu tava falando com o Filipe e aí eu acho que tu se enganou aí 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 ó é o pessoal tá falando aí a bola sobra nele mano a bola Só sobra direto nesse Cristiano Ronaldo aí. E aquele gol que ele fez contra o... Foi no Grêmio? No Mundial? Foi no Grêmio. Que caramba. Ah, o Ronaldinho era bom mesmo, hein? Ronaldinho Gaúcho era o melhor, mano. Na minha opinião. O bicho era zique, hein? Aqueles gibres dele lá eram mó da hora, né? Agora encontrar um outro cara que joga um gol aquele ali vai ser difícil, hein, o... Parar. Ronaldinho Gaúcho, né? Do Ronaldinho? É. Tá envolvido aí no... É. Na desubatação de... De mato. Eu vou ver se eu colo amanhã lá pra não conversar lá na rua de cima. Tá. Você colocou naquele negócio lá. Que negócio. Qual? Tô jogando aí, tô conversando com minha filha e tudo. É, porque a gente tá ao vivo aqui, ó. Tá todo mundo vendo a nossa conversa. Viu lá em casa quando eu não fui mostrar pra casa. Eu vio lá. Viu jogando. É mesmo, ó. Hoje em dia os caras só querem saber de corte de cabelo, tatuagem e chuteirinha colorida, né? Gente, Feliz Natal pra vocês todos aí, ó. E o ano novo. Tchau. Vou embora. Aqui é o Paraíba. Tá cedo. Tá cedo, Pará. Fica aí, pô. Falou, Edu. Falou, Pará. Obrigado, Deus abençoe, hein, mano. Amanhã eu vou lá pra não conversar um pouquinho. Falar da vida. Falou, Pará. Ô, Paraíba, manda um Feliz Natal lá pra Tati, pra todo mundo, pra Ingrid. Eita! Ah, o cara se recuperou das drogas, ô, Nilsa? Pô, que bom, cara. Que bom, mano. Porque o Macaulay Calcão é um grande ator também, né, mano? Poxa, seria legal, né, ver ele num filme de comédia. Já pensou? Já pensou os caras fazerem um negócio igual o Mercenários? Lembra dos Mercenários? Que foi com a junção com todos os caras que fazem aqueles filmes da hora, sabe? Jack Chan, Jet Li, Silvestre Stallone. E fizesse uma versão de um filme de comédia. Com todos os caras de comédia, né, tipo... É... Will Smith, Macaulay Calc. E vários outros aí, ia ser legal pra caramba, né? Você vê vários... Vários... Vários rostos conhecidos, né, fazendo um filme só, assim. Com certeza ia ser sucesso absoluto, né? Fr consume-se! Contra-se! Conтесь-se! 4 da clipe mehr στο. A konnte ! Vem, 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 vem! Você me sobe! Vem, 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 vem! Fale-se! Jim Carrey. Verdade, Jim Carrey é top também! 5 da baixa. Educauję-se! Nossa, já colocaram a Sentry Gun ali e ferrou, mano. Ah, cara, nossa, mano. Gente grande, ainda não vi, não. Ô, louco, mano, tem duas Sentry Gun ali. Ah, não, a Sentry Gun é um guardião. Ô, mano. Jim Carrey se converteu e virou cristão? Ah, mas isso daí não impede, né, o cara de fazer o trabalho dele, né? Oh, falando em filme, quem assistiu aquele lá da Netflix, ah, é... Bird Box. Nossa, o filme legalzinho, mano. Apesar de ficar mal contado no final, mas eu gostei pra caramba do filme, mano. Tá maior sucesso esse filme aí, Bird Box. É, o filme legalzinho, né, o filme legalzinho. Hostile Care Package Inbound. Hostile Care Package Inbound. Toma! Ó o sustinho. Vou ficar daqui de boinha, ó. Só esperando, ó. Só esperando. Ah! Caramba! Quando atirei, acabou, mano. Não, o imbatível eu não assisti ainda. Tá ruim, mas tá bão. Ah, então, o meu código, ele é em inglês, porque ele é de uma versão de colecionadora que eu comprei. Ele é aquela versão Kerpage Edition. Versão Kerpage. Aí eu comprei, né, essa edição de colecionador, e lá vem a Kerpage. Dentro vem o Drone, que é o Dragonfire, né. E vem esse jogo aqui, só que é em inglês. Ah, e cá pra nós, cara. Eu gosto mais do jogo em inglês do que em português. Eu tô acostumado com ele em inglês, né. Eu acho a narração do cara bem mais da hora, dele em inglês, do que em português. Em português é mó estranho, cara. Cara, cesta básica a caminho. Pô, mano, cesta básica. Aqui é bem mais bonito. Assim, a narração, sabe, eu acho bem mais da hora. Ele em inglês. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Mostra os feitos. Oxi. Ah, tá. Ô, Tati, Feliz Natal, hein. Deus abençoe. Mas dá pra você mudar. Eu acho que no próprio jogo dá pra mudar em inglês. Ou então na linguagem lá do PS3. Você deixa em inglês, sabe. Aí ele fica em inglês. Eu acho legal pra caramba, cara, em inglês. Fica mais... Fica mais bonitinho. Em português daqui a pouco eles vão falar. Aviãozinho está na tela. Que é o... O Avi ou então o Spyplane, né. Aviãozinho. Ai, Dabagadjone. Galera, eu vou jogar uma das últimas aqui pra mim poder... Poder comer. Comer. Comer pra caramba. Vant a caminho, é verdade. É, ele fala Vant a caminho. É mesmo. Esse aqui é bem mais da hora, né. Ele fala... O Aviãozinho está na tela. O cara fala meio rouco. Bem mais da hora, né. Aí, ó. O Aviãozinho está na tela. Está ruim, mas está bom. Não está ruim. Ah, caramba, mano. Opa, pode chegar. Vamos comer, vamos comer. Toma. Toma. Nossa, se eu não tivesse de 12, eu ia pegar dois caras ali, ó. Pagadão de cuidadoso, agora. Está quente. Vai, 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 aparece, aparece. O cara está um doido pra aparecer aqui, ó. Ah, caramba, mano. Isso aí não está. Ah, mano. O dron da jullie hunter Than Kickstarter! Vamos ver! Ah, mano. Se eu subisse ali em cima, cara. Pegar os caras que estavam ali. Nós estamos ganhando esta luta. Com a família, com os amigos aqui. Não dá, né? É só ficar jogando aí. Nossa, matei ainda! Poxa, mano! Então, Kevin... Acho que ninguém sabe, hein, cara? Até quando que vai dar para jogar online no PS3. Esperamos que dê para jogar até... Até aí, sei lá, 2030. Ah, eu jogando de 12 aqui, estou tomando maior preju, cara. Eu acho que eles poderiam fazer o seguinte, entendeu? É... Se algum dia eles pretendessem acabar... Colocaria o seguinte... Que a PSN aqui... Para você jogar online no PS3... Você não precisa pagar, correto? É... Na hora que os caras fossem... Falar assim... Ah... Vamos... Derrubar os servidores do PS3. É... Não fazer isso, entendeu? Colocar... Por exemplo, para... É... Para... Para ser pago. Igual é na PSN do PS4. Acho que seria legal isso daí. Para manter vivo, né? Para manter vivo, né? Os servidores... É... Iam ser pagos, entendeu? Para custear, né? Servidores ficarem vivos. Ou então migrar esses jogos aqui tudo para o PS4, cara. Aí beleza. E aí fica tudo em uma plataforma só, entendeu? E aí José Carlos, beleza? Feliz Natal, mano. Pô, o PS3 é um baita videogame da hora, mano. Team Deathmatch. E aí, Mister, beleza? Seja bem-vindo, mano. Feliz Natal da Bagadiones. Caramba, regaçou jogar Fifa ontem. Vou pegar aqui um besta que vinha ali, ó. Caramba, mano. Pô, o cara tava de... Pô, tava de doze. Peguei o cara ali em uma distância pequena e ainda não matou. Aê, caramba. Sai daí, Double Guardione. Tem um cara aqui em cima. Vinha, né? Ah, mano. Feliz Natal, Rafael. Toma. Tem que ser assim a doze, cara. É um tiro, uma morte. Um tiro, um kill. Aí, ó. Ah, mano. Tem que ser assim, ó. Um tiro, um tiro. Ah, mano. O cara veio pulando aí e ferrou. É, isso daí que é legal do Xbox One, né? A retrocompatibilidade, mano. E isso daí que veio pra arregaçar, hein? E isso daí que veio pra arregaçar, hein? Só que também, às vezes, os caras ficam zoando, né? Falando que o Xbox é um ótimo emulador. Opa, tem um cara aqui, ó. Opa, tem um cara aqui, ó. Ah, mano. Fui pegar o cara e morri. E aí, ó. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Então, ó. Oh, mister. Mas teve umas horas aqui, cara. Que eu tava pegando certinho. O cara não tava matando. Só que doze é isso, né? Tipo, é meio difícil também que você pegar certinho. P ambush�la. Falta! P lernen ela eBI, mano! Opa! Sul P partnerships. Eando as notícias! Descansa+, ó. Eando as notícias. Vem! Vem! Vou fazer vingança, quer ver, ó. Olha lá. Eu vi ali, eu vi, hein. Se eu aparecer ali, eu vou morrer, quer ver, ó. O cara tá de UAV, vai me ver. Ah, mano, eu atirei, cara. Atirei ali. Mas não saiu. Vamos pra cá. Nossa, aí, ó. Dois tiros, mano. Ele não matou o cara. Aí é fogo, jogo. Aí é fogo. Vou pegar ele daqui, ó. Vou roubar a hacker package dele. Haha, roubei. Roubei e hackeei o bagulho. Vou ficar daqui, ó. Só esperando os caras virem pegar, ó. Ah, filha da mãe, mano. Mas morreu também. Foi pegar a hacker package de hackeada, morreu. Vim aqui no respawn, ó. Colocou a panela no peito. Haha. Hahahaha Death Chopper Tem um cara lá em cima Vou pegá-lo E mataram ele Tem uma bomba protegendo até Ah lá mano, matou um, porque que não matou o outro? Na mesma condição ó Não matou mano, ah tá de sacanagem o jogo cara Por que que mata um outro não? É fogo hein né Falou King John 1, até amanhã cara, Deus abençoe hein Feliz Natal Eu também vou jogar a saideira aqui, vou jogar a saideira Comer alguma coisa ali Valeu Henrique, até amanhã Bom Natal Bom Natal aí Eu vou jogar a saideira aqui ainda, vou jogar a saideira e... Já era Vou lá comer alguma coisinha E aí Jota Jotita E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa minha Essa minha Essa classe aqui ela tá melhor Agora A 12 Gold E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá Aqui ó É Mas vou ter que continuar com a mesma ideia né Jogar de 12 E aí 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 Toma Tem um cara dentro da casa ainda Nossa acho que o maluco ali matou mano Matou Mas tem outro E aí 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 Cadê o cara daqui de cima Tenta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou indo explosivo! Volte-a! Cadê o cara aqui? Ai cara! Estou indo patrôl! Estou indo patrôl! Estou subindo ali e matou! Tá bom! Vou pegar aquele! Deve ter alguém aqui em cima! Se tiver... É dosada! Não, não tinha! Era dosada nos peitos! Ah, mano! Filho da mãe! Estava camperando ali, meu! Ah, beleza! Aviso sim! Se não jogar o PUBG, né? Tá bom! Levei um pelo menos! Ah, beleza! Aviso sim! Eu tava... Tava pensando em jogar hoje o PUBG! O PUBG ou então o Call of Duty! Falei não, eu vou ir de Call of Duty! Nossa! Os caras ali agora, meu! E aí, Sanifalida, beleza? E aí, Sanifalida, beleza? Filho da mãe, ó! Filho da mãe, ó! Ah! A C4 é fogo, mano! Toma! Ah, eu atirei, mano! Mas foi muito rápido ali! Desperto! No dia, um! Desperto! 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 Caio! Contato! Encontro! Nossa! Ai, tem um caminho de lançar! Ela se intrigando e está roubando a cena Ixi, mudou o respaldo Ai, caramba, esse aqui é inimigo Filho da mãe, mano Aquele guardião é inimigo O cara está de orbital, mano Oi Não sei, pode chamar ela? Tá bom Eu vou jogar a saideira aqui e já vou lá Nossa, mano E aí, Rafael, beleza? Feliz Natal, Marcinho Beleza, tudo de hoje aí? Mas está ruim, mas está bom hoje, hein? Ah, matei e morri Caramba, 5 da manhã, cara Jogando Ah, Rafael, esse jogo aqui é de 0 a 10, cara Eu dou 10 para ele Esse Call of Duty aqui é muito bom Apesar de gostar muito do 1, né? De achar meu favorito mesmo Mas esse daqui, ele acaba sendo melhor do que o 1 A jogabilidade dele é mais rápida Personalização É muito bom Beleza, Mister? Se der, cara A gente joga hoje de madrugada, pode ser? Gostou, né? Do PUBG Bom, galera, valeu aí pela presença Falou aí, eu vou lá almoçar agora Fiquem todos com Deus e um ótimo Natal